Você que mora aí na zona rural do Alto Sertão Sergipano, o governo vai adquirir o programa de aquisição de alimentos voltado para a produção da bacia leiteira. E quem vai explicar como vai funcionar isso é a nossa repórter Sara Medeiros, que já está com a gente novamente aqui na tela do BG. Sara, conta pra gente quais são os municípios que serão beneficiados. É com você. Pois é, Tamires, são seis municípios lá do Alto Sertão, município de Monte Alegre, Gararu, Nossa Senhora da Glória, Canidé de São Francisco, Porto da Folha e Poço Redondo. É uma iniciativa muito importante, Tamires, porque além de gerar renda para aqueles pequenos agricultores da bacia leiteira desses municípios, também vai alimentar aí, né, diminuir a insegurança alimentar de famílias naquela região. Quem vai explicar melhor pra gente como é que vai funcionar essa parceria aí é o secretário de Agricultura, o André Bonfim. Vamos acompanhar. Na última semana, o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, publicou um edital de chamamento público a laticínios, cooperativas e associações que queiram se habilitar como fornecedora no PA Leite. Hoje, o PA Leite trata-se de uma parceria entre o governo do estado e o governo federal, Ministério da Cidadania e Secretaria da Agricultura, que visa realmente potencializar as atividades da bacia leiteira lá do Alto Sertão Sedipano. Seis municípios serão beneficiados com essa parceria. Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Gararu, Porto da Folha, Canidé e Poço Redondo, onde também os municípios, esses seis municípios, têm um papel fundamental na execução desse programa, tanto na parte de divulgação como na seleção também das famílias que serão beneficiadas com esse litro diário aí por família durante um período de cinco meses. Então, o programa, por um lado, ele incentiva cada vez mais a atividade da bacia leiteira e, por outro lado, na verdade, fornece a essas famílias que estão em segurança alimentar e nutricional que foram diretamente impactadas por conta da pandemia, que tenham essa ajuda, que tenham esse auxílio aí por parte desse convênio. Então, todo o critério a ser estabelecido será feito também pelas prefeituras municipais, de acordo com a questão do Cade Único, olhando realmente aquelas famílias que estão em extrema pobreza. Então, é mais uma ação aí de fortalecimento à nossa bacia leiteira. Tamires, e olha, a meta é que 4 mil famílias sejam beneficiadas e 30 entidades sociais, ou seja, um benefício muito grande, né? São cinco meses aí para que essas famílias possam se beneficiar com um litro de leite. A gente sabe que para quem está em segurança alimentar e nutricional, isso é muito importante e isso vai ajudar e muito. Parabéns aí pela iniciativa, Tamires. Verdade, Sara, uma excelente iniciativa, bom demais para os agricultores, bom demais para a nossa economia, que acaba se destacando nesta área. E aí